A Quanto Tempo Eu Não Tive Nenhum Carinho A Quanto Tempo Eu Passo As Noites Tão Sozinho Vem Que Os Meus Braços Esperem Eu Lhe Peço Chorando Não Suporto A Solidão Hoje Ainda Sinto A Impressão Que Você Tem Uma Pedra No Lugar Do Coração A Quanto Tempo Eu Vivo Aqui Esperando A Quanto Tempo A Quanto Tempo Eu Choro Lágrimas De Dor Na Sua Ausência Eu Juro Ainda Não Tive Nenhum Carinho A Quanto Tempo A Quanto Tempo Eu Passo As Noites Tão Sozinho Vem Que Os Meus Braços Esperem Eu Lhe Peço Eu Lhe Peço Chorando Não Suporto A Solidão Hoje Ainda Sinto A Impressão Eu Lhe Peço Chorando Que Você Tem Uma Pedra No Lugar Do Coração 呀 check-o em ... sem muita é eu eu eu